Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 30 de junho, quinta-feira da décima terceira semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa humilha diária e eu quero acolher você que pela primeira vez está aqui conosco nesse canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário e sejamos todos muito bem-vindos para a nossa reflexão diária da Palavra de Deus. E se te fizer bem também, encaminhe aí para mais pessoas, tá bom? A humilha do Padre. Lembrando você que está lá no meu site, no padremario.com.br, nosso diário espiritual para o mês de julho. Já começa o mês de julho, a primeira parte está lá. Padre, o que é o diário espiritual? É a minha humilha por escrita, com algumas perguntas, um oremos, para além aqui, né, da gente acompanhar e iluminar a inteligência com a Palavra de Deus, a gente ter também a oportunidade de rezarmos juntos com a Palavra, tá certo? Vamos ao Evangelho de hoje? Hoje a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, e diz assim Por que tem, diz, esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, os irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da cura de um homem paralítico através do perdão dos pecados. A cena é dramática e bonita, né? Leva um paralítico até Jesus. Esse mesmo milagre que está narrado em outro Evangelho, diz lá que são quatro amigos que conduzem esse quinto amigo, né? O que é paralítico, até Jesus e não conseguem colocar diante de Jesus. A casa está lotada, então eles vão abrir o telhado e colocar aos pés de Jesus. Veja, nesse paralítico, é claro que era um paralítico, paralítico mesmo, está a possibilidade da cura física, mas também a paralisia da vida, da alma. Quantas pessoas ficaram paralisadas? Elas já não andam mais. Elas são carregadas, dependentes de outros, amarradas e presas a uma cama, a um leito de dor, a um mundo reduzido. Esse homem que poderia ter tantas possibilidades na vida, hoje ele é reduzido a uma cama, como muitas pessoas ficam reduzidas a um afeto, a droga, ao álcool, a tristeza, a um fato do passado. Esse homem está reduzido a um mundo muito pequeno, mas ele vai até Jesus, levado por outros, levado por amigos que têm dó, que têm fé. E aí diz o Evangelho, vendo a fé que eles, não só o paralítico, eles tinham a soma da fé. Vai dizer então, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Primeira cura aqui, a cura da tristeza, do desânimo. Um Jesus que olha para você e para mim hoje, diz, coragem, filho, filha, a cura da identidade. Quem somos nós quando a gente está paralisado por uma doença física, moral, emocional? A gente nunca deixa de ser filho. Coragem, ânimo, filho, filha, nada do que o ser humano faça muda essa identidade. Nós somos filhos. Talvez aquele paralítico não se sentia mais filho de Deus, sobretudo naquela cultura, naquela compreensão religiosa, onde toda e qualquer doença, e quanto mais grave fosse a doença, era tido como castigo de Deus punição divina, por algum pecado que cometeu, que às vezes a pessoa nem sabia lembrar que pecado teria cometido ou mereceu uma dor tão grande. Jesus então vai dizer, coragem, ânimo, filho. Por quê? Porque os teus pecados estão perdoados. Qual pecado esse homem tinha? Eu não sei. Mas todos temos pecados. Os teus pecados estão perdoados. É a misericórdia de Cristo que quer perdoar os nossos pecados. Aí começa todo o bafafá, mas só Deus perdoa pecados? Isso é blasfêmia. E aí Jesus vai fazer uma pergunta retórica então para aqueles homens. Bom, o que é mais fácil falar para um aleijado, para um paralítico deitado numa maca? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? No olhar humano, é dizer, teus pecados estão perdoados, porque a gente não vê o pecado nem entrando, nem saindo da pessoa. Já, humanamente falando, dizer levanta e anda é mais arriscado, porque vai que não levanta, vai que não anda. E aí Jesus diz, bom, para que vocês saibam que eu tenho o poder de fazer o mais difícil, que é perdoar o pecado, que eu tenho o poder na terra para fazer aquilo que só Deus pode fazer, perdoar os pecados. Afinal de contas, eu sou Deus. Então, Jesus diz para o homem, pois bem, para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecados na terra, ele diz então, levanta, te pega a tua cama, vai para a tua casa. O homem então, o paralítico, se levantou, pegou a cama e foi para casa. Veja, o paralítico aceitou o perdão, o paralítico aceitou a cura e o paralítico aceitou uma nova história. Nosso problema, meus irmãos, começa a ser quando a gente começa a se apaixonar pela doença, pela cama, quando a gente começa a crer que o nosso passado estragou de vez o nosso futuro. Esse homem precisou ter fé. Ele tomou posse e acolheu o perdão. ele se desvencilhou da cama, ele não pegou carinho naquela cama que o acompanhou por tanto tempo e ele acreditou nesse volta para a tua casa, volta para a tua vida, volta para os teus projetos, volta para os teus sonhos, volta. É possível voltar para a casa, é possível voltar para a minha identidade, somos ainda filhos de Deus. Talvez essa seja a grande luta de tantos de nós hoje, se levantar, pegar a história, pegar o pecado, pegar o sofrimento, pegar a cruz de cada dia, pegar a doença de cada dia e voltar para a casa. Veja, não é voltar atrás, voltar para a casa que nem ficar remoendo coisa velha, mas voltar para o melhor de nós, voltar para a nossa identidade. O pecado nos tira da casa. Quem eu sou hoje nesse mundo? Volta para a casa. De quem você é filho? De quem você é filha? Quem é você? Volte para o melhor de você. Às vezes a gente olha as nossas fotos, a gente era mais magro e mais feliz, né? Volta para o melhor de você. Volta atrás, volta para a casa. E esse homem se permitiu acreditar que a partir de agora, tudo o que ele viveu não precisava ser revivido. Tudo o que ele sofreu não precisava ser re-sofrido, se é que tem essa palavra. Esse homem aceita ir em frente por causa do perdão que Jesus deu. Jesus olhou para tudo aquilo que colocou talvez aquele homem naquela cama, naquela doença e falou, eu te perdoo por você ter feito isso com você mesmo. Eu te perdoo. Você está livre disso. Vendo isso, a multidão ficou com medo, imagina, se tem um milagre desse, e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. E aqui tem uma sutileza. Glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Qual o poder? O poder de levantar uma aleijada, esse é o dom da cura, do milagre, mas o poder aos homens de perdoar os pecados. Quando a gente lê lá então o finalzinho do evangelho de São João, Jesus no dia da ressurreição sopra sobre a igreja os discípulos, sopra o Espírito Santo e diz, ide a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então vamos lá. Sim, só Deus perdoa pecados, mas ele deu tal poder aos homens em Jesus e através de Cristo, do seu sacerdócio. Só Deus perdoa os pecados. Acontece que agora Deus está na terra. Jesus Cristo é Deus e ele, ao voltar para o Pai, nos deixou a igreja e deixou aos homens, aos sacerdotes, tal poder. Sim, é assustador às vezes e dá até medo ter que confessar e buscar o perdão dos meus pecados com o padre, com o sacerdote. Aquele homem recebeu o perdão dos pecados com Jesus, com alguém muito visível. São as mediações humanas, sacramentais, sem as quais muito do que Deus tem para você e para mim, a gente não alcança. Por isso, irmãos e irmãs, será que hoje não está nos faltando uma boa e sincera confissão dos nossos pecados? Deixando as nossas macas, nossas dores e aquilo que está nos paralisando e nos fazendo ser carregado pesadamente pelo outro ou pela vida, será que hoje não está nos faltando aceitar que eu posso ter coragem? porque apesar de tudo eu ainda sou filho e se sou filho sou herdeiro, se sou filho eu tenho uma casa para voltar, eu tenho uma meta para buscar, minha vida não precisa terminar hoje, minha vida não precisa terminar nessa minha dor, nessa minha paralisia, eu não preciso mais ser carregado pelo meu sofrimento porque o Cristo me perdoa e me faz filho de Deus de novo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.